Você que é do signo de Libra, 23 do 9 a 22 do 10, o planeta é Vênus, Libra, você tem que começar a olhar adentro de você, saber a te valorizar, o emprego, as coisas que você quer, você é muito estudioso, estudiosa, você quando quer uma coisa, ninguém te segura, você é uma pessoa que sabe valorizar as pessoas que estão ao seu lado, você é uma pessoa que gosta de tomar a decisão e fazer, mas tem que parar e pegar o equilíbrio, razão e emoção. E tudo fazer ali, sempre pensando, sempre analisando, sempre prestando atenção nas coisas, você que é do signo de Libra. E esse ano é um ano que vai trazer muitas vitórias para você.